Quatro homens, eles são presos e 50 mil em drogas são apreendidas na Zona Sul de Teresina. É, são dois homens, é isso? Dois homens em duas mulheres, digamos assim, dois casais, não é verdade? Isso aconteceu na Zona Sul. Detalhes com ele, Tony Silva. Vamos ver, Jones. Vamos ver, vamos ver. As mulheres estavam em uma motocicleta em atitude suspeita e os policiais, durante a ação, fizeram um acompanhamento e na abordagem encontraram parte do material apreendido. E aí, então, foi aprofundada uma investigação e os policiais acabaram chegando até uma residência onde o restante do material também e mais duas pessoas foram presas. Após a realização de todo o procedimento, os presos e o material apreendido foram conduzidos à central de flagrantes da capital e lá o delegado tomou as devidas providências. Diante de informações que na Zona Sul estava no terço tráfico de drogas e distribuição e que a mesma se dava por moto, a distribuição, a equipe do BOPE estava fazendo cobertura na área em apoio às equipes de área e avistou duas mulheres em uma moto em atitude suspeita. As mesmas estavam sem capacete. Foi realizada a abordagem e encontrados seis tabletes de maconha apreçada. Demos continuidade às diligências, onde foram encontrados mais dez tabletes no mesmo padrão das seis encontradas, totalizando dezesseis tabletes de droga apreçada, um quilo aproximado de substância análoga à cocaína e um simulacro de 38, dentre vários celulares e algumas joias. Diante da materialidade do crime e dos autores, foram quatro pessoas presas e conduziu para a central de flagrantes para fazer os procedimentos. Na primeira abordagem das meninas, elas alegaram que estavam apenas fazendo a entrega da droga. Mostraram o mandante e o carro onde as drogas estavam. Então, diante das diligências, a gente conseguiu essa apreensão de dezesseis tabletes de droga apreçada. Pela experiência do senhor, inclusive em abordagens como esta, há possibilidade até de ramificações de outras pessoas envolvidas? Possivelmente, mas há sobre investigação. Aí a polícia civil é que, a partir desse momento, vai investigar e chegar a um resultado concreto. Com as imagens de Pedro Cardoso e a edição de Azael Vaz, eu volto aos estúdios da sua O Dia TV. Vem pra mim, Tony! Com certeza, Tony, existem mais pessoas envolvidas aí, porque eles colocaram duas mulheres numa moto, livre de qualquer suspeita, né? Ali, as meninas passeando de moto, né? Só que estavam aí, deviam estar com mochilas, né? Quando vê, os homens de preto já ficam nervosas. E, em atitude suspeita, sem capacete, já é um chamativo, né? Né? Sem capacete já é... É, já é um chamativo pra polícia. Aí os homens já ficam de olho, né? Meninas ali de moto, sem capacete e tal. Vem cá, menina, vamos bater um papo aqui. Vocês estão aí assustadas, nervosas, o que que tá acontecendo? E, então, a polícia foi averiguar, né? Fazer aquela vistoria, digamos assim, esse é o termo. Aquela vistoria mais detalhada e encontrou esses tabletes. Mas aí, não é delas não, né? Só aviões, né? Só as laranjas. Porque a árvore completa, meu amigo, tá por trás disso daí. E, então, já identificados os outros dois homens, a polícia já deve ter colocado as mãos, foram presos os quatro. E, agora, saber o quê? A procedência. Quem é o grande distribuidor? Esse, agora, é o trabalho da polícia, que está sob investigação. Quem sabe, nos próximos programas, comigo ou com o Valbert, que vai voltar aí no fim de semana, vai estar mostrando pra você mais detalhes a respeito desse caso. Então, a polícia continua trabalhando, porque são nessas festas de fim de ano que as pessoas aproveitam, né? Porque, pensa que a polícia também vai ficar só festejando, que, afinal de contas, são seres humanos, têm suas famílias, precisam estar comemorando o Natal, o Ano Novo. Mas estamos ali, ó, de olho aberto. Cada vez mais aberto, principalmente porque é no final de ano. É onde, também, né, o povo aí que gosta de mexer com ilícito, também intensifica, aproveitando as brechas, né, aí do final de ano. Mas, muitos deles vacilam, a casa cai e estão aí atrás das grades. Muitos frutos... Zé Giuk ml smarts... Muita gissa... Versículo 126... Sola ont donné... B sais...